É com muito gosto que o Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza vai receber na próxima semana, nos dias 13 e 14 de setembro, a segunda edição do Encontro de Jovens Investigadores em Literatura Comparada, que é uma organização, uma ideia, a base da Associação Portuguesa de Literatura Comparada. Vamos ter o gosto de receber como conferencistas convidados dois nomes marcantes dos estudos de literatura comparada, o professor Gonçalo Vilas Boas, investigador do Instituto de Literatura Comparada, que foi o seu coordenador científico durante vários anos, e a professora Helena Carvalhão Boasco, do Centro de Estudos Comparatistas de Lisboa. Por que é que o ILC aceitou co-organizar um evento como este? Antes de mais, por uma questão de solidariedade institucional. Naturalmente, temos relações científicas e institucionais com a Associação Portuguesa de Literatura Comparada e não poderíamos, se não, aceitar aquele convite que nos foi feito. Em segundo lugar, porque nos foi e é particularmente caro o espírito deste encontro. Na medida em que ele envolve jovens investigadores, em que ele pretende ser uma forma de partilhar conhecimento, promover conhecimento, envolvendo novos investigadores no campo da literatura comparada. Para o Instituto de Literatura Comparada, esta é uma questão bastante sensível, na medida em que estamos empenhados em promover encontros de entrada livre que proporcionem espaços de discussão efetiva sobre questões que envolvem um campo científico científico como o da literatura comparada. E, nesse sentido, estamos muito empenhados em que este encontro, na próxima semana, funciona como uma espécie de laboratório direto de ideias em torno da literatura comparada, dos caminhos da literatura comparada, envolvendo, efetivamente e intensamente, durante os dois dias, quer os comunicantes, todos os comunicantes, como investigadores séniores, que estão, digamos assim, já empenhados para estarem presentes e ajudarem a reflexão coletiva e, portanto, que possa haver um clima muito produtivo, muito forte, intergeracional em torno da literatura comparada. E aí